Um dia, ah, é isso aí, de 2004 até quando Deus quiser, um ponto G Unidade de querida chegou, mostrando o seu louvor Lovou, mostrando o seu louvor, Lovou, Unidade de querida chegou, Chegou, Unidade de querida chegou, Chegou, mostrando o seu louvor, Lovou, mostrando o seu louvor, Lovou Bom, salve pessoal, a gente tá mais uma vez assim, mais uma missão de Deus ter nos colocado, Deus ter nos colocado A gente tá saindo aqui agora de Feira de Santana, né, com destino a Santo Antônio de Jesus A gente vai tá tocando lá em um evento lá, de Feste Jovem E eu creio que Deus tem feito várias coisas assim no ponto G E eu creio que hoje é mais uma coisa que Deus vai tá fazendo ali naquele lugar A gente já foi tocar lá algumas vezes E essa é a terceira vez que a gente tá tocando lá em Santo Antônio de Jesus E eu tenho certeza que foi tempo com uma coisa muito boa que vai tá acontecendo lá A missão que Deus tem nos colocado, graças a Deus que Deus tem nos honrado A nossa vida, Deus tem nos abençoado grandemente, a gente nos espera O que a gente sabe, a gente tem essa noção de que é tudo pra glória dele, né Ele só faz as paradas pra glória dele mesmo E um monte da gente, a gente não quer glória pra ninguém aqui Mas que a glória é mesmo, mais pra ele ser saído mesmo Seu cãidão chegou, no bote! Peça que brilha meSet a manteiga mas que eu tô no perdoa Uma missão Colocar algo do caminho da salvação Eu sou o destinador do rap, que faz sentido no que vai, é o 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 que vai. Cadê o baluí? Faz baluí aí! Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar o grande rei da tributícia, se dá essa onda, se dá essa onda, se dá essa onda, se dá na batida, o que é na hora? Eu quero ouvir assim 1, 2, 3 Um, sei, que é esse, vou Um, sei, que é isso Não o tempo é esse, vou Quando o que fosse com você Mulher em conteúdos e tem mege Mas a gente tem a minha foi Não sei, não tem não é, não tem não Acho que não é isso É isso aí Nós estamos aqui hoje em Santo Antônio de Jesus, conhece a cidade? Conhece, como é que não conhece? Vamos aqui em Santo Antônio de Jesus, satisfação total, família 1.G, a gente parou aqui para bater aquele rango, que é de lei, aqui o pessoal todo comendo, né? E é isso aí, logo logo a gente vai estar tocando ali na rua Marieta Martins, Santo Antônio de Jesus, e você está convidado, convidada, está participando, está curtindo esse som aí, vamos que vamos, né? Fala, Kevin! Se a gente for avaliar pelo português, a gente vai entender que esse vídeo não é o tamanho